Dia a dia, aos poucos, fui capaz de notar Que as coisas que eu perdi jamais irão retornar Eu sei, cada passo que eu dou Sinto que minha dor amenizou E mesmo se eu quiser chorar, lembrando do que me ensinou Eu devo sorrir, sentindo orgulho Sei que não estou sozinho aqui na escuridão Posso seguir as feridas de toda dor e montando o que Hoje eu sou ganho pra logo e você foi quem mostrou No fim, sempre há um amanhecer E a dor irá se desfazer Quando a chuva passou por te agradecer Por um dia eu ter aqui aquilo que hoje eu perdi As feridas de toda dor e montando o que Hoje eu sou ganho pra logo e você foi quem mostrou No fim, sempre há um amanhecer